Hoje, rapaziadinha, estamos de volta com aquele vídeo de dividindo e inventário com meus queridos amigos Fidex e Gabriel Então, gente, deixa muito like aí nesse vídeo pegando mil likes e 500 comentários Eu trago o terceiro episódio desse aqui, tá bom? Que vai ser até episódio Vai ser até episódio, vai ser até episódio Pra quem não assistiu o último vídeo, clica aí no card e assiste Porque a gente descobriu um bug magnífico com esse negócio de dividindo e inventário, né, gente? Agora a gente tá no segundo episódio e estamos ricos, olha que tanto minério e tudo mais, né? Hoje, eu e meus amigos vamos ter o objetivo de ir no Nether, né? Só que antes, galera, deixa eu mostrar uma parada pra vocês que eu acho que vocês vão se interessar, ó Lembra que a gente tem bastante diamante, né? Sim, sim, muito diamante Vamos de bloco, vamos de bloco, galera Vamos de bloco, aí, tudo bom? Deixa eu primeiro pegar o negócio Aí, vai Fez oito, e agora? Meu Deus Aí, eu acho que foi Aí, dez Vamos, 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 vamos Ai, que isso? Vai jogando, vai jogando, galera, vai jogando Até eles virem Olha isso, mano Galera, a gente vai ficar rico na parada, véi Olha lá Isso aqui que a gente tá fazendo é proibido em todas as versões do Minecraft Do Minecraft, exato, mano, exato, velho Olha lá Oi, isso aqui já dá muito pack, já de... Já dá, já dá, chega, chega, gente Vamos fazer com ouro Vamos fazer com ouro Vai, vai, faz com ouro aí Faz a maçadurada Cadê? Ai, nessa versão não dá pra fazer massa encantada Dá sim, oi, dá sim Quem falou que não dá? Tem não, um 16 também, oi Vai, vai, vamos, vamos, vamos Vamos duplicar essa parada aqui Porque hoje vai ter que ir pro nether, galera Então a gente vai ter que pegar ali Os equipamentos necessários pra gente É... Pegar obsidia, tá bom? É só a gente pegar um obsidia eja tá bom É só duplicar ela Então é que é mesmo, né, véi? É, então Mas no Minecraft O Minecraft ficou muito mais fácil com isso aqui, galera Realmente Não tem os pigmes, né, agora Não, não o 16, né Não É só não o 16 Eu tô achando que tá muito fácil isso aqui, gente Mano, eu tô achando que tá muito easy também, velho Meu Deus do céu Tá, galera, agora vamos colocar esses equipamentos aqui no baú, né E vamos fazer o seguinte Vamos fazer... Temos armadura? Ah, só uma, só É minha Tá, vamos fazer o resto... Dá pra todo mundo ver o abraço Não sei se você sabe Ah, é, eu esqueci Eu queria roubar Vamos colocar aqui uma botinha E um capacete Pronto, já estamos equipados Pronto Agora a gente precisa de materiais, né Tipo picareta, essas paradas assim Então vamos lá Ô gente, vocês podem parar de ficar girando O negócio que tá fazendo uma barulheira da peste aqui no vídeo? É o Fenex que você tá fazendo aí Eu não tô fazendo nada não, menino Tá picareta aí pra nós Para, gente Na moral Eu não tô fazendo nada não Para de pegar os índices Para de pegar os índices do inventário Fica bagunçando os negócios, gente Pelo amor do barulho da peste Ninguém merece, hein Ninguém merece É quando você mexe no inventário, Johnny Foi esse barulho Porque mexe no de todos Mas é vocês que estão mexendo, não? Não, eu tô parado Olha Eu tô procurando lava aqui Pronto, galera Tá pra todos aí Tá pra todos Gente Temos equipamento já Comida Tem lava dentro do buraco Ai, comida a gente tem Muita Temos balde de água Sim, sim Aqui na mão de todo mundo Temos balde de água Vamos lá, vamos lá, galera Procura lava Procura lava Ah, tem lava dentro da caverna lá Que a gente tava Ah, mas aí descer aquela caverna toda, meu filho Aí vai ser mais complicado pra gente, né? Ah, é Vai ser mais complicado achar lava no gelo Eu não sei se você sabe, mas logo aqui atrás da gente tem outro bioma Não sei se você sabe desse de leves Ah, tá bom Ah lá, Fenex, recultou você Nossa, me senti triste agora Mas agora... Gente, cadê o machado? Gente, cadê a armadura, gente? Gente, que... Gente, que... Cadê o... Gabriel Gabriel, para de tirar a armadura Eu não tô tirando não Tô no buraco que eu tava Gente, cadê meus itens? Gente, cadê meus itens? Ô, Gabriel, loucura É o Fenex É o Fenex Eu tô cavando Olha a pica Eu tô atrás do Johnny Eu tô atrás do Johnny É, mas então O Johnny tá dropando Eu... Tô andando aqui Um negócio da pet Olha Tô falando uma coisa dessas Cadê a pá? Eu tô usando a pá Ai, gente Ai, ó, fizeram o tapar Ai, gente, deixa de loucura aí, Pertz É o Fenex que você tá fazendo isso Eu tô parado Olha Eu tô usando a pá Não entendi como falar com isso O Gabriel não quer... Não quer ser do nosso time não, Johnny Não tá... Vocês não tão trabalhando na equipe A gente trabalhou tão bem No último vídeo agora Agora que vocês tão... Ah, para com isso aí, menino Gente, vai ter que voltar Aqui não tem mesmo não Vai ter que ir na caverna Vamos embora Eu tô na caverna já Vê se você acha, hein Aqui, ó Eu vou... Eu vou deixar um buraco aqui pra vocês Uma água aqui Que coisa... Vai, eu acho que logo lá Vai, homem Vai Vai de precisa dela Vamos embora Vamos embora Ai, o inventário... Gente, o inventário tem que ficar assim, gente Ó Ó Pronto Ó, agora tá organizadinho Misericórdia, gente Misericórdia Pronto Peguei lava Aê, Gabriel Gabriel, não era pra pegar lava Era pra você simplesmente... É lava Aí a gente faz... Aí a gente faz... Taca água na obsidian aí, menino Ou taca água na lava que vem obsidian Mais fácil, né? Por que a gente tá tirando a lava do negócio? Tem que ter o quê? Tirando a água do negócio Que água que a gente tá tirando, Gabriel? Eu só coloquei a água na menina Ah, gente Pelo amor de Deus Gente, ó Tava estressando Perte Vamos trabalhar aqui Pra que nossa perde Ah... Vai, pega aí, Gabriel Pega aí É lá, Gabriel Pega aí, obsidian Aê Vai, volta de cima Porque eu acredito que eu tô subindo E fica dropando Fica dropando 3, 2, 1 e vai Pera aí Foi, foi muito alto 3, 2, 1 e vai Eita 3, 2, 1 e vai E foi muito alto Ai, é muito difícil 3, 2, 1 e vai Nossa, vai ser difícil Seria mais fácil se o Gabriel pegasse mais uma, né? 3, 2, 1 e vai Ô, Fenex Fenex, calma 3, 2, 1 e vai Meu Deus No 3, 2, 1 você já coloca, Fenex 3, 2, 1 e vai Peguei mais uma Aí, pronto Aê Aê Vai, é só dropar agora, Fenex Só ficar dropando Agora é só ficar dropando Só ficar dropando Só ficar dropando Fica clicando, Fenex Aí, ó lá Beleza, já foi pra 3 Só pra 3 que precisa Não, foi eu que peguei Às vezes é de 10 São 10 Nossa, são 10 Já duplicou aqui Fica tranquilo Peguei mais uma Ah, vou pegar mais não Precisa ficar com um monte de água Pegar mais não Já foram todas Ah, vou dar TP, gente Barra, TP Já vou fazer mesmo encantamento depois Aí, então Vamos lá Não, não faz assim não Ok, menino Você fez muito Você fez muito Calma, calma Não, não, não Ah, ele fez com 3 Não Sim, calma Para de gritar, menino Tá fazendo errado Tá fazendo errado Não, dá pra fazer Sai, idiota Dá pra fazer assim também, Gabriel Dá pra fazer com 3 Reclamou e fez a mesma coisa Não, tá errado Ai, fez uma coisa errada ainda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai da... Meu Deus do céu, gente Boa, gente Contratem Gabriel O inútil da parada Meu Deus do céu Caramba Eu falei, deixa eu fazer Você ficou querendo fazer? Pra que você pulindo no negócio Tá pra fazer o certo? Gente, quebra... Quebra esses daqui do meio aqui, ó Ah, mano O que que tá mudando o bagulho? Pronto Agora tá certo Só tem que quebrar esses daqui agora Aqui, ó Nossa, mano Que bagulho Vocês tem flint? Eu tenho... Eu tenho flint Acabou com a galera É Já tomou, Gabriel Quebrou a parada Tô não sei pra que, mano Tem que quebrar aqui, ó Gabriel Senão não vai acender o portal, né? Aqui, ó Ai, não dá pra trabalhar com o Gabriel, não Só faz nada Ai, Gabriel é muito burro Uma cabeça desse tamanho Não pensa É, então Passou na minha frente, animal Sem querer Sem querer Sem querer, foi sem querer Sem querer Ah, foi sem querer Aí ele vai passar de novo, ó Aê Assim deu Ó, não morre na lava, galera Ah, mano Puta de sacanagem Uma parada dessa, né, Gabriel? Deixa de loucura Foi um Fenix Eu não consigo abrir minha vitória Por quê? Tem que ir um de cada vez Aí o Johnny foi Tô no Nether, tô no Nether Aí agora tem que esperar um pouquinho Pra gente ir também Tem que sair e entrar no portal É Carregando Tendo Enfim também Aê Gente, deixa eu No Nether De novo Porque vocês tem uma mania De mexer nessa Pert aqui Para de colocar Essas pá aqui, gente O Gabriel Sai e entra no portal Que você E que você entra no Nether Pronto, chegamos no Nether Quartzo Quartzo dá XP Muito XP Pega, pega Cuidado pra todo mundo Cuidado pra não morrer Pert Calma Calma Beleza Olha pra não bater nos pig Aí, viu Nos homens pig Verdade, hein Não pode bater nos pig Entrei Finalmente, né Fez alguma coisa Ou a gente poderia ter Gente, por que que não fez Maçã de Dourada Encantada Preste, vem pra cá Gabriel, vamos primeiro Fazer as coisas que a gente tem que fazer Aqui no Nether, né A gente poderia encontrar Uma Uma fortaleza Pega a Blaze E esse negócio Ó, tudo desbloca aí, ó Cuidado pra não me jogar E todo mundo perder os itens Nossa, o zumbi Passou a minha frente, mano Quase batia nele, véi Quase batia nele Aí você seria burro Ai Quase morreu Você nunca na lava, né, Johnny Não, não Quase morri, quase morri Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tudo sem controle Nossa, eu gelei agora Mano Eu simplesmente não sei O que fazer no Nether, véi A gente tem que Encontrar a fortaleza Nossa, mas Cadê a picareta Eu drogou a picareta Cadê Cadê a picareta Gente, cadê Gente, cadê Gente, cadê a picareta Onde é que você drogou a picareta, Gabriel? A gente caiu na lava, gente Ah, Gabriel Mano, tá vendo que não dá pra dividir o inventário com o Gabriel, gente É horrível Gente, tipo Não, mas não Gente, agora Não caiu na lava Não tem como eu tô caindo na lava Porque eu joguei e caiu na terra aqui E cadê você, peste ruim Eu tô aqui Eu falei que ia descer Ó, pra não morrer, Fenex Calma Vou pular aqui, ó Aqui, ó Fenex Mano, ele quase morreu Ah, relaxa Relaxa Aqui Aqui é tranquilo Esse pulo é seguro Esse pulo é seguro Onde vocês estão, gente? Eu não vou pular ainda Que eu sei que eu vou morrer Eu tô aqui no portal Cadê o resto de vocês? Eu tô do lado Perto de vocês Eu tô aqui onde você tava Aqui, ó, Johnny É porque eu sinto que tem uma fortaleza aqui na frente Aqui é muito aberto Você sente O Fenex O Fenex, ele é tipo Ixi É, ele tá sentindo as coisas E tem Enderman E tem Enderman agora no NED, é? Tem Tem Na 1 14 Tem o bioma deles agora Na 1 14 Olha aí, Gabriel Mas não tem o bioma deles nessa versão, não? Não, não É só na 1 16 É só na 1 16, velho Aqui não tem, não Ué, ai Não Não Tá atrás de mim, por quê? Por que tá atrás de mim? Ah, mano, gente Qual é, velho? Peraí, peraí, peraí Coloca água Não dá pra colocar água, Fio Não dá pra colocar água aqui, não Fio, viu, viu Morre, Gabriel Ai, largou o mapa Vou entrar no portal, vou entrar no portal Sai Me protege Fui embora, fui embora, fui embora Tá tranquilo, tá tranquilo Não Viu pra... Mano, que susto Por que você gritou, velho? Eu caí na lava com o Gabriel Ah, não Não Ah, não, a gente perdeu um monte de item Mano O Gabriel derrubou na lava Na verdade, você caiu na lava junto com o Fenex Não, o Fenex que foi de onda do TP em mim morreu junto Mano, sacanagem Não, mas se você morresse, mas se você morresse, a gente ia perder tudo de qualquer jeito Mas gente, a gente perdeu tudo Ai, vou morrer Ai, muito bicho Nossa, tem muito bicho Mano, eu nem sei onde eu tô agora A gente foi lá do bom, gente, agora não tem item da TP TP, Gabriel Nossa, tem esqueleto aqui que dá sloneys É, esse esqueleto da praia aqui, ó Esqueleto da Snack Que horrível Pronto Nossa, cheio de bicho aqui, velho Cadê a espada, gente? Cadê a espada? Gente, do nada a espada some Ah, não Não quero mais dividir inventário com vocês, não Mano, vocês são os piores Ah, não, mano 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 Gabriel, o Gabriel dropou a espada Ah, não Não, não dropei, não O Johnny morreu O Johnny morreu O Johnny morreu Dropou a espada porque ele morreu Ó a farm de endepil, dá pra gente fazer depois Gabriel gastou endepil Então, mano Eu já tinha usado Ah, mano Que é? Caralho, esse é ruim Eu não estou vendo o VH Mano, que pertinho Mano, eu nem vi Enderman, mano Eu nem vi Enderman, mano Gabriel me matou Ah, o Gabriel perdeu Ai, meu Deus Peraí que eu crafita o negócio aqui, gente Peraí, calma Crafita, crafita Gente, o Johnny está no local lá certinho? Tá, tá Ele está aqui É porque eu estava muito longe Então eu não tinha morrido Mano Vocês são piores pessoas de todas, velho É, a gente tinha falado que a gente é bom Agora a gente é ruim? Tá pego De diamante Vocês não sabem Vocês não sabem Trabalhei em equipe Ah, a gente Os dois Estão errados Cadê a armadura, Bert? Olha, soltei uma parte aqui Eu estava matando Cadê o diamante, velho, gente? Ah, tá No baú aqui, ó, menina Aqui, ó Ah, sim Meu Deus do céu Gente, a gente perdeu A gente perdeu muito pão no Nether Mano, a gente não perdeu pão A gente perdeu a nossa sincronia Que a gente tinha, né? Porque nem pra avisar o que vai fazer Ninguém avisa mais Tá difícil a situação O Gabriel vai morrer Pra aquele tanto de creeper Deixa eu guardar o diamante aqui Porque ninguém merece, né? Não vou, eu não estou burro Tem muito creeper E muito esqueleto Que talentidão Ai, mano, gente Meu Deus do céu Não vai dar, gente Não vai dar pra gente sobreviver Nesse nosso aqui Não tá uma bagunça da peste Se vocês querem que a gente continue aqui Faz o que é nosso que eu pedi, gente Trezentos comentários aí E mil likes A gente volta aqui Porque hoje Foi impossível Dividir inventário Com o Gabriel e o Fenex Mas é isso, gente Um beijão Um abração Falouzão, gente Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma